Tá, vamos ali que eu vou parar um pouquinho pra conversar com vocês E aí, ele falando na história dele e tudo como que foi Desde o canal dele no início do zero, eu me inspirei muito Porque é a nossa realidade, né? Eu sei que é a realidade de muitas pessoas que estão assistindo o meu vídeo aqui agora Muitas pessoas estão passando pela mesma dificuldade Ficaram desempregados e tudo, assim como eu E eu sonho, velho, eu sonho, eu tenho muitos sonhos E uma coisa que eu estimulo meus inscritos, vocês que me assistem, é a sonhar A persistir, a lutar, a batalhar, vou parar aqui Aqui tá até bonitinho A sonhar, a persistir, a batalhar, a lutar, fazer realmente acontecer Sabe? E é o que eu sempre digo, é tudo só depende da gente Quando depende da gente, é mais fácil Se a gente tiver dedicação pra tudo Então um exemplo, eu vou até mostrar aqui que eu vou procurar o vídeo dele Pra mostrar pra vocês Até falar o nome do canal do cara certo, né? Então eu sempre fico motivado com esse tipo de vídeo E isso me motiva, ver as pessoas que realmente saíram do... A mesma procedência da gente, do zero E de repente chegar num patamar totalmente diferente O cara comprar um Sonata, velho Isso é uma coisa fora do... Entendeu? Da realidade de hoje, minha Eu fico olhando pra mim assim Por exemplo, um carro desse aqui que tá parado do meu lado Um desse ali, ó, que tá passando Eu não tenho a mínima condição de estar comprando um carro desse hoje Entendeu? Eu não tenho Nem um Celta, nem carro nenhum Deixa eu ver como é que era o nome dele Então assim, eu fico vendo essas coisas assim Analisando e sabendo que um dia isso pode ser a minha realidade Um dia isso pode ser a realidade de vocês que estão me assistindo também Então que nada é impossível, velho É Gui Gui alguma coisa Gui 80 Vocês vão conhecer esse canal aqui, ó Olha o carro que eu... É, comprei o carro que sempre sou eu E ele fazendo esse vídeo, velho Tipo assim, o cara chorou até No vídeo, falando que era o sonho dele Eu vou mostrar aqui Aproveitar que eu tenho um pouquinho de internet Dá pra me mostrar Então, velho É possível, rapaziada É possível, cara Assim como eu Assim como milhares de pessoas Milhões de pessoas estão me assistindo aqui agora O canal do cara tudo teve início Ele iniciou do zero, né Praticamente com 10, 100 inscritos Alguma coisa assim, no mínimo E hoje você vê o cara como é que tá aqui no YouTube O canal com um milhão de inscritos, rapaziada É uma diferença muito grande Pro que o cara tinha antes e pro que o cara tem agora Então, recentemente ele bateu aí um milhão de inscritos E o canal dele só tá que voa Só tá que deslancha Então você fica com aquele receio de tá conversando Às vezes as pessoas passam Ficam olhando pra você gravando Às vezes não entende nada Mas isso aí é mérito seu, velho Porque no início ninguém nunca vai acreditar, entendeu? Enquanto você não tem um reconhecimento Ninguém nunca vai acreditar em você No seu trampo, no seu canal No que você faz, né No que você tenta trazer Deixa eu parar a moto aqui Que eu vou até sentar ali Ninguém nunca acredita no que você tenta trazer No que você quer trazer Então Quando a galera vê É... Você pode tá passando por duas coisas Nesses momentos, né Ou você passa por motivação Ou você vai passar Por humilhação Isso aí já é fato, velho Toda vez que você escolhe Tem uma escolha assim Que é diferente de todo mundo Por exemplo Um sonho aí Em ser médico Outro sonho em ser advogado Outro sonho em ter Outras conquistas maiores Mas Tudo, tudo, tudo Em todas as áreas da vida A gente tem que ter muita dedicação E vamos lá Vou mostrar o vídeo dele aqui pra você Eu não sei se vai dar direitos autorais no vídeo Essa parte que ele chora Olha Porque, rapazada Ele era de menor Quando ele iniciou o canal E ele tinha, se eu não me engano Era uma Uma moto Eu acho que era Um bobilete Então Ele já perdeu Umas quatro motos Porque Os caras prenderam Porque não tinha habilitação Era de menor Tudo isso E foi perdendo moto Foi perdendo moto Não tinha habilitação E nesse vídeo aqui Ele tá falando Que ele já conseguiu a habilitação dele Hoje ele é habilitado Hoje ele já consegue Comprar o carro dele Já consegue comprar a motinha dele E Tudo o mérito dele mesmo Ele falando nesse vídeo aqui Ele chega e emociona Você vê Ele começa a falar E ele começa a falar Que ninguém agora Pode achar problema Nas coisas dele Ninguém consegue achar problema Porque Hoje o carro tá documentado Hoje ele tem habilitação Hoje ele tem tudo E nada começa Não tem nada Praticamente nada Pra atrasar o lado dele E hoje eu tenho aqui E posso falar pra vocês Que com muita dedicação Luta Persistência Vocês conseguem Hoje a minha moto É essa daqui Essa daí Uma CG 160 Não quero desfazer dela E espero nunca ter Uma necessidade extrema Assim na minha vida De ter que desfazer Da moto Que eu iniciei O meu canal E as vezes eu observo Assim Quando eu tenho Necessidade de estar Andando de pé Ah velho Eu tenho que andar de pé Porque minha moto Quebrou Tá na oficina Faz uma falta tremenda E quando você tá sem É que você valoriza Mais ainda Então hoje Eu sou muito grato a Deus Pelo que eu tenho aqui E Eu venho assistindo Esses vídeos Essa parte aqui É uma questão de amigos Rapaziada Por isso que é bom Você escolher bastante As suas amizades E ele mostrando aqui Alguns amigos dele É Que ele foi mostrar o carro E a reação dos amigos dele Foram a mesma dele Os caras também Ficou emocionados Aqui ó Então amigo dele Tem a oficina E tudo Passando a cera do carro Então Tipo assim Ficam felizes Quando Um amigo seu Um primo Irmão Alcança alguma coisa Na vida Entendeu Tenta focar Tipo como se fosse assim Como se fosse uma fila Tem uma fila Bem grande Certo E o seu sonho Tá ali na esquina E você tá aqui na fila Toda vez que uma pessoa Conquista algo lá na frente Ela vai saindo da fila A fila vai andando Certo Você tava desanimado atrás Você vai andando Andando E o seu sonho tá ali E uma pessoa vai conquistando E seu sonho vai chegando Então toda vez que uma pessoa Conquista um sonho O seu sonho vai ficando Cada vez mais próximo de chegar Então nunca desacredite de vocês Acredite principalmente Na sua força de vontade No seu sonho Na sua conquista No seu mérito Porque hoje eu tenho aqui ó Porque Foi mérito do meu trabalho Certo Foi dedicação minha Foi eu que tava vendo Várias pessoas Saindo Viajando Curtindo Fazendo várias coisas E eu com o meu dinheiro Só na retenção Guardando meu dinheiro Juntando meu dinheiro Pra conseguir ter hoje Minha habilitação A mesma coisa Tá aqui Eu tenho habilitação De carro, de moto Hoje eu posso andar Despreocupado Minha moto tá documentada Não devo nadar a ninguém Hoje eu posso andar tranquilo Em qualquer lugar da cidade Porque eu não devo nada a ninguém Então tudo A gente tem que fazer Pelo certo Dedicação Constância Persistência E foco Eu acho que isso é a chave Principal aí pra tudo Na nossa vida Tudo que a gente fizer deve ter Fazer deve ter bastante dedicação Deve ter bastante constância Bastante persistência E determinação Primeiramente você tem que saber Aonde você quer chegar Fala pra mim aí Onde você quer chegar Onde você se imagina Daqui A mais ou menos Dois, três anos A pergunta que a galera Da entrevista de emprego Sempre faz Como que você se imagina Daqui a três anos Parei pra refletir E me responda Como que você se imagina Daqui a três anos Se você se imagina Um cara evoluído Se você se imagina Um cara Na mesma vida Que você tá tendo agora Ou se você se imagina Num patamar de vida Diferente Então Eu sempre utilizo Uma frase Que diz o seguinte Que eu vou subir Os montes Que muitos desistiram Chegar além Do que muitas pessoas Tipo assim Eu conheço canais Galera Que eles pararam De gravar Desanimaram Mudaram de canal Não sei os motivos Cada um tem os seus motivos Mas eu não sou o tipo Que pretende desistir Que quer desistir Eu quero fazer realmente Acontecer e chegar Onde muita gente parou Então É nessa visão Desse foco Que eu faço Os meus vídeos Então eu espero Ter ajudado vocês Com esse conteúdo Com essas palavras De alguma forma Se isso ajudou vocês Deixa o seu like Se isso te motivou Se inscreva Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Do canal E deixa o seu like Galera Deixa o seu like Porque é isso Que me motiva Tá Quando vocês deixam Um like Eu fico sabendo Qual é o vídeo Que vocês gostam mais E assim eu vou Trazer muitos mais vídeos Pra vocês Fechou Então se inscreva Ativa o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Compartilha com aquele amigo Seu Aquela amiga sua Não se esqueça De seguir o Instagram No canal DPN1001 Oficial Tá aí na descrição Lembrando galera Tá rolando O sorteio oficial De uma câmera Pra vocês Que são inscritos Isso mesmo Tá rolando O sorteiozão De uma câmera Massa Lá pra vocês E se você For daqui da cidade Eu vou entregar Pessoalmente pra você Se você for De um povoado Aqui próximo Também Vou tá entregando Pessoalmente pra você E se você For de outro estado Né De outro lugar Mais distante A gente vai tá enviando Tá A gente vai tá enviando Pelo correio E A gente negocia A questão do frete Acho que o frete Eu vou deixar Por conta É do ganhador Certo também O cara vai tá ganhando Uma câmera De graça Né rapaziada O frete vai ser besteira Principalmente que a câmera É levia Beleza Então vai lá no Instagram Esse que tá aparecendo Aí na tela Segue Comenta lá Nessa foto oficial Que tá aparecendo aí Comenta e marca Dois, três amigos E as regras são o seguinte Rapaziada Você vai Curtir a foto Né Vai seguir a página Oficial do sorteio Seguir todos os patrocinadores E marcar Repostar nos status E deixar por 24 horas Tá Então vai lá e participa Porque esse sorteio Tá top Fechou É isso Rapaziada Agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui É nóis Falou Valeu E fui Tchau 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 Tchau